Tem gente que espera o ano todo para comprar durante a tradicional queima de estoque que acontece no início de ano. Com certeza vale a pena, fica mais em conta, a gente guarda o dinheirinho do ano que foi, reserva justamente para a liquidação deste ano. Agora a gente tem que aproveitar a liquidação. Os descontos vão de 30% a 50%. Os anúncios são convidativos e os consumidores chegam a gastar além do limite. Aqui é possível encontrar produtos de vários segmentos em oferta. Neste shopping que fica no centro da cidade, o número de clientes aumentou em 8% em apenas 3 dias de liquidação. As ofertas são tentadoras. Imagina você comprar com até 70% de desconto ou então 50%, enfim, sem dúvida alguma é um grande momento para o consumidor que vale a pena aproveitar, sem sombra de dúvida. A expectativa do centro de compras é que haja um aumento de vendas em torno de 20% em relação ao mesmo período de 2010. Lucro para quem compra e para quem vende também. Dá para a gente sair daqui e comprar várias coisas, né? Porque dobra, né? A gente ganha comissão, então a gente trabalha e ganha bem, né? Ganha mais do que dezembro. É verdade? Com certeza. De janeiro é a arrebentação. Com certeza.